Música Liberdade, palavra que anda de mãos dadas com o 25 de abril de 1974. No ano em que se comemora os 40 anos da Revolução dos Cravos, a Sinal TV foi tentar saber o que significou esta data para os portugueses e como vêem atualmente o estado do país. Onde é que estava no 25 de abril de 1974? Olha, foi muito engraçado porque no 25 de abril de 1974 eu frequentava o magistério que é a escola do ensino básico e já estava no meu segundo ano. E claro, o 24 de abril para nós pouco sabíamos ou nada. Para o outro dia continuamos as nossas aulas e no meio das aulas começamos a ouvir as senhas da canção de abril. Na fronteira de Vila Verde da Raia, no serviço de passaportes. Foi magnífico. Tanto professores e alunos vieram para a rua. Começamos a cantar através de papéis que foram dados aos alunos o grande Vila Morena. Estamos a controlar as pessoas que tinham documentos e que não tinham documentos porque quem tivesse era preciso naquela altura, antes do 25 de abril, era preciso uma licença militar para se deslocar ao estrangeiro. E nós estávamos lá para ver todo o cidadão ou licença militar ou ressalva militar, que é aqueles que não foram à tropa. Chamava-se a ressalva militar. Nós estávamos lá contra isso. Controlar as menores, que não podiam ir sem que levar uma autorização. Toda a pessoa tinha que ter passaporte e bilhete de identidade, que agora já não é preciso nada. Era o que nós estávamos lá a fazer. Viemos para a rua, depois de sairmos das aulas, professores e alunos, e foi exatamente aqui, nas freiras, no Largo das Freiras, que começou a juntar-se muita gente e a manifestar-se. E esta primeira manifestação foi o primeiro momento de liberdade da expressão. O 25 de abril, aquilo abrandou, aquele serviço da gente fiscalizar a pessoa e aqueles pedidos de captura, abrandaram um pouco, porque depois deixou-se de haver aqueles desertores, tropas que desertavam, mas muitos. E depois era numa altura que havia muita imigração para a França. O que significa para si o 25 de abril de 1964? É uma emoção. Sou filha da Revolução dos Cravos. Os meus pais passaram momentos muito difíceis, tal como outros pais do 25 de abril, para eu hoje poder estar aqui e falar convosco à vontade. Entretanto, eu namorava e o meu marido estava no ultramar, marido não, atualmente marido, mas estava noiva. E para mim foi a dobrar, primeiro porque a guerra colonial acabava por haver independência, não é? Melhorar a situação, assim como a nossa situação a nível do país. Do que aprendeste na escola, o que é que significou o 25 de abril? Foi um dia em que Portugal atingiu a liberdade, depois de estar numa ditadura? Para mim o 25 de abril foi uma coisa, um encontro que foi justo, que nós agora precisamos de outro, precisamos de outro 25 de abril. Mas foi justo porque não havia, eu se quisesse dizer que tinha fome, não podia dizer que tinha fome. Antes do 25 de abril, eu não podia dizer que tinha fome, qualquer coisa que eu encontreia mal, eu não podia falar contra o patrão. É uma das maiores conquistas, é a liberdade de expressão, a liberdade de viver, a liberdade de fazer escolhas, de fazer opções, graças aos meus pais e outros pais e aos capitães de abril. Sou muito, muito feliz e muito grata a toda a geração que esteve por trás do movimento de abril em todas as suas vertentes da liberdade e da igualdade. Igualdade no sentido de tratar por igual o que é igual e desigual o que é igual. Foi uma liberação até pelos soldados, através de uma estratégia que eles desenvolveram, que levou o país a conseguir a liberdade. Como é que vê então, e depois de 40 anos, que se festejam 40 anos, do 25 de abril, como é que vê o estado atual do país? Dói-me, dói-me muito a ver pobreza, dói-me muito a ver, praticamente, atualmente, só temos liberdade de pensamento. Se formos a ver o que, do 25 de abril de 75 até então, muitas regalias nos têm sido tiradas. Hoje há liberdade, o que não há é trabalho, nem empregos, que é uma miséria e o povo tem de sair daqui para o estrangeiro. É um retrocesso total do 25 de abril e eu aí estou com os capitães de abril, tenho que estar, porque se era para uma vida melhor e que tivemos, porque é que não a vamos continuar a ter, portanto, o 25 de abril atualmente parece mais distante do que há 40 anos, porque realmente tem-nos tirado aquilo porque tantos nossos capitães de abril trabalharam para oferecer ao povo português. Lamentavelmente, envolvidos mais de 30 anos sobre o 25 de abril, o meu país não é aquilo que era propagado em nome dos princípios do 25 de abril. Tenho liberdade para estar convosco, tenho liberdade para ter tido a oportunidade de seguir o ensino superior, de ter uma formação académica específica, de, nesse sentido, continuar a trabalhar pelo meu país, mas, lamentavelmente, nem todas as classes sociais, nem todos os jovens, nem todos os pais, nem todos os avós, têm as mesmas condições em termos daquilo que eu disse que era o princípio de igualdade. O que é que significa a palavra liberdade para si? Acho que a liberdade da expressão é o principal, não é certas liberdades, liberdade da expressão. Eu se tenho fome, ou se venço pouco, ou posso me queixar, o meu ordenado não me dá para viver. Mas, na altura, não se podia fazer isso. Quando uma pessoa é livre de fazer determinadas coisas, quando, por exemplo, antigamente, agora pode escolher quem é que pode subir ao poder ou não, e tem mais liberdade, tem liberdade de expressão. É uma felicidade enorme. É uma sensação de estar viva, de estar bem, de poder partilhar, de poder falar, de me poder expressar, de me poder movimentar, de cada vez que existem eleições, e agora vamos ter outras em breve, de me poder exprimir livremente, através do meu voto, nas minhas crenças, nos meus princípios, nas minhas convicções. Liberdade não é libertinagem. Liberdade é liberdade de pensamento. Liberdade é o espaço até onde é que o outro pode ser respeitado e pode ter a sua. Portanto, uma liberdade de pensamento, que era a censura e outras coisas mais. E, a partir daí, as pessoas puderam se expressar, e uma das formas de se expressar foi vir para a rua e cantar as nossas canções do 25 de Abril. Liberdade é, no fundo, ser feliz. 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 Liberdade é, no fundo, ser feliz.